Em Osasco fica o bairro do Bonfim, uma localização nobre bem próximo ao centro da cidade. Com o passar dos anos, a modernização do trem e o fechamento da linha afastaram o comércio degradando a região. A BP-8 foi pioneira na revitalização do bairro. O Via OVAE nasce para transformar. O trem e as vias rápidas viram sinônimo de mobilidade. Os altos valores de imóveis da região se convertem em unidades compactas que conectam áreas de lazer e serviços compartilhados. Oferecendo conforto e a praticidade da vida moderna com 95% das unidades dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Sucesso absoluto de vendas. Promovendo acesso à moradia de qualidade no centro da cidade, qualificando o espaço urbano com a solidez e a excelência da BP-8. Via OVAE. Prêmio Master Imobiliário 2023. Categoria Habitação Econômica.